MÚSICA 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 Ainda está em tempo do Acarou de Salvar Algumas pessoas conseguem Passarem branco na vida Não percebem que ela é pra ser mentira São como rádio de escutuas Do mundo em vida como chão de sá Não é mal que eles vão percorar Deus salva o Acarou de Aliviar Deus salva o Acarou de Aliviar Ainda está em tempo do Acarou de Salvar 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 Que Deus salva o Acarou de Salvar Se inscreva no canal.